Bora, bora. Nem fudendo que tem mais bicho gigante, velho. Nossa, tem mais gigante, mano. Ai, caralho! Pra ficar ligeiro. Já cheguei, meu irmão. Que susto, mano. Ah! Eu lembrei dessa porra. Elas caem das árvores, mano. Tem que ficar prestação nas árvores. Eu vou levar um sustinho aqui, tô vendo já, né? Agora eu tô com medo, Zé. Strap, olha o 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 Strap. Ai, caralho, eu tô tenso. Pra onde é pra ir? Todo duro. Ué, acabou? É aqui? Ai, caralho, vai te fuder. Filha da puta. Ai, ai, ai! Ela é fantasma! Mano, ela é fantasma! Ela só piscou. É. Mano, eu juro que ela piscou, velho. Como é que eu varo pra ir, eu tô maluco? Ai, caralho, que susto. Ai, meu Deus, eu tô com isso. Pode aí que a gente anda caçando coisa no chão, não presta atenção no bicho. Não tô gostando desse barulho, não. Vocês estão ouvindo? Mano, que porra é essa, velho? É aqui na casa. Olha uma janela ali, ó. Riva. É daqui, mano. Quem vai entrar? Peguei uma... Pera aí que eu peguei uma arma, calma. Ah! Ele tá aqui! Ele tá aqui! É hit kill! Calma que é hit kill! Calma que é hit kill! É o cara da motosserra. Tá vendo aí? Ele tá vendo a sombra dele. Ai, caralho, ele tá vindo. Calma. Seria bom se ele parasse na janela aqui pra gente bater nele. Ai, ele me matou. Matei ele, matei ele. Morreu. Caralho, ele matou o cara pela parede. Né, mano? Ficou com medo, gente. De me vir sozinho. Tem um tiro no coco dele também. Ah, por isso que ele morreu rápido, então, velho. Ai, porra. Caralho, ele tem uma M16 aqui. Caralho, essa arma que eu tô aqui, ela é muito boa, mano. Essa Taurus. Ela derrubou... Matou todas aquelas mulheres que caiu do além lá. Um tiro só, velho. Ah, mano, mais flora. Ih, tá vendo uma janela daqui. Ai, o gigante tá vindo atrás da gente! Vocês não viram? Morreu, morreu. Ficou triste, ficou triste, ficou triste. Tomou no cu, que fodeu. Outro gigante. Nossa, quase que eu tomei um socão daqui. É. Olha aqui, ó. Tem essa pistola estranha. Olha, Zé, tem a pistola normal aqui. Vocês acharem de Glow. Ai, tem um buraco aqui, vocês viram? Pois é, é o turno. Bom, vamos descer aqui. Quem é o primeiro? Foda-se. Só acertar o buraco. Me fudir. Caralho. Ai, crianças. Caralho, crianças assassina, mano. Caí na cabeça de uma criança dessa. Eu acho que eu caí em cima de uma também, velho. Eu sei que era um de vocês, só que tinha tanta, velho. Tiado, olha criança, foda-se. Capítulo 10. Ó, passamos um capítulo, hein. É, mano, vai vir, né? Vai vir, uma coisa vai ficar, mano. Ai, meu Deus. Eu deixei o Cami primeiro, justo na curva certa, mano. Tem cara aqui embaixo? Tem. Cadê? Eu acho que já morreu. Ah, matou. Caralho, por que tem três bolas de boliche imensas aqui? Caralho. Uma sala inteira pra mandar três bolas de boliche. Né, mano? Já regreta o cartão verde, velho. A gente faz isso, mano. Ah, vamos lá, galera. This is the highest leader in the night. Tá vindo mais mágica. Tem uma seringa aqui, pessoal. Tem uma seringa. Eita, tem uma cabeça de livro? Caralho. Cabeça de caixa. Ai. Olha os treffos, olha os treffos. Caralho, aqui é um boliche, sim. Aí o sabonete escrito EOE. Zé, uma seringa aqui pra gente. Caralho, mas essas bolas são gigantes, velho. Porra. Aí os tênis tudo igual. Ah, essa porra demora pra morrer, mano. É, assombração, mano. Assombração não morre. A gente olhou pra ali o que que tinha no lugar onde se caber esse livro aqui, tá? Eu fiquei com medo e não fui. Não é livro, mano. É uma cabeça de caixa. Eu acho. Mano, cadê o Kelvin? Eu tava lutindo. Ai, o cara já rapou tudinho, mano. Caralho. Me de Rodrigo. Olha aqui, ele deixou só o cacetete dele aqui pra mim e pra ti, velho. Foi exatamente isso. É, aqui pra cima. Bora. Ai! O cabichinho explodiu em mim, mano. Que susto, furou meu cu. Tu não perdeu os itens, não, né? Não. Não. Caralho, o cabichinho furou o cu do que? Ah, mano, aqui deve tá cheio de cabichinha, velho. Vou pegar a 12, velho, que é mais fácil. Pois é. Caralho, o bucket head, mano. Alguém tá precisando de munição de 12? Caralho, nem pergunto mais. Caralho, mas com a munição de 12, tu tem que... Pois é, mano. Eu tô com 9. Caralho, eu tô com 0, mano. Foda-se. No caso, 0 de... Além das que tá no paint. Tu tá com 9, mas é 9 além das que tá no paint, entendeu? Já ouviram, né? Ouviu o quê? Já dá por... Meu Deus, mano. Eu não sou preparado. Eu não vou nem... Eu não vou nem... Eu não vou nem perguntar. Puta que pariu. O que foi? Eu não sei onde é, mas... Onde é o quê? Onde é o quê? É, eu tô muito bom pra ver. Eu não tô ouvindo o barulho da motosserra. Não. Pois é, foi que eu falei. Vocês já ouviram, né? Não, eu não tô... Agora eu ouvi? É pra ali, mano. Com certeza. Acho que é não dar de cima. É, é pra cá. Puta que pariu. Ele sobe duro, mano. Ai, caralho! E nem era ele, mano. E nem é ele. Ele tá pra esquerda, né? É, pelo menos pelo som parece que tá pra esquerda. Mano, a gente tem que ir. É só a gente combar os 12. Ai, calma, calma. Foda que tem que tá aparecendo esses bichos, velho. Tem alguém com 25 de vida, só pra avisar. É o Zé. Não te rila, Zé. Eu já vi ele. Já? Morri. Morri. Morri também. Caralho. Caralho. Pois é. Nossa, olha as armas que a gente tem, mano. Puta que pariu. Cabechilho, cabechilho! Pai. Sabechilho, cabechilho! Pai. Não. Apocallee.